O que é meu coração? Só louco, só louco, com esse doce beijo de mel Só louco, só louco, meu futuro is in your hands Só louco, só louco, será que vai ser fiel? Só louco, só louco, sabe como deverá ser Esse amor, necessita palavra Esse amor, necessita palavra Esse amor, necessita palavra O amanhecer, que um dia aumente o nosso querer Se soubesse o que pense, cada vez que olho pra esses olhos negros Eu desejo minha água de beber, nossos corpos já queimando de prazer Vem com fogo, feito gasolina, queima, queima Só louco, só louco, com esse doce beijo de mel Só louco, só louco, me futuro is in your hands Só louco, só louco, mais será que vai ser fiel? Só louco, só louco, sabe como deverá ser Esse amor, necessita palavras Necessita palavras Esse amor, necessita palavras Necessita palavras Necessita palavras Esse amor Esse é esse papalabra Esse é esse papalabra